Verificando aqui, ó, vamos lá, corrigir a atividade que eu passei na aula passada pra vocês, de área, perímetro e volume, né? A quadra de futebol de salão de uma escola, ela possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento, então ela tem a largura, geralmente é a frente, 22 metros por 40, desculpe, 42 metros de comprimento, 22 por 42, ok? Nessa quadra, quantos metros é um aluno que dá uma volta completa nessa quadra? Quantos metros ela percorre? Ó, se a formação de uma quadra é retangular, ela tem 22 de largura, 42 de comprimento, essa parte é igual a essa, é 22 também, e essa parte é igual a essa aqui também, então fica 42. Então, ele quer saber quantos metros ela dá numa volta completa, isso se chama o quê? Perímetro, o quê que é perímetro? É a soma de todos os lados, então o perímetro seria a soma de 22 mais 42 mais 22 mais 42. Então, seria o somatório do quê? Se ela dá uma volta completa, é o somatório de todas as partes, todos os lados dessa quadra, que ela tem 22 de largura, que é um retângulo, tem duas iguais, né? Isso, os paralelos são iguais, né? Então, nesse caso, o perímetro seria 22 mais 42 mais 22 mais 42, que daria quanto? Somando tudo isso, você vai encontrar 128 o quê? Metros, resposta, letra D. Então, perímetro, quando ela diz assim, ela não diz, calcula o perímetro, ela diz assim, quantos metros ele dá na volta, quando ele fizer uma volta completa, então muito cuidado. Próximo, minha classe é retangular, ele já tá dizendo que a classe dele é um retângulo, tá desenhando, ó, medindo 4,50 por 5, ó, se isso aqui 4 por 5, qual é a sua área? Então, o menor é 4,50, é 4,5, ou 4,50, se vocês quiserem utilizar, e o maior é 5 metros. Então, qual seria a área do retângulo? É só multiplicar, né? A área do retângulo é o quê? É o seu comprimento vezes a sua largura, seria o 4,5 vezes 5. Quanto é que dá 4,5 vezes 5? Se multiplicando 4,5 vezes 5, eu encontrei o quê? 22,5 o quê? Aqui não é metro, e aqui não é metro, metro vezes metro vai dar metro quadrado. Então, a área é só multiplicar o comprimento vezes a largura. Agora, vamos para o outro, a questão do volume. Aqui ele diz que uma piscina, esteja construindo uma piscina com 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Calcule o volume, ele quer em metros cúbicos e ele quer em litros. Aí, a gente tem que se lembrar. O volume é a multiplicação do quê? Do comprimento, vezes a largura, vezes a espessura ou profundidade, no caso, de uma piscina. Então, V é igual ao quê? Comprimento, 15, vezes a largura, 5, vezes a profundidade, 2, né? Aí, 2 vezes 5, vezes 10, 10 vezes 15, eu tenho 150, não é isso, gente? Então, o volume aqui é 150 o quê? Metros cúbicos. Por que é metro cúbico, professora? Porque é 15 metros, vezes 5 metros, vezes 2 metros, metro, vezes metro, vezes metro, vai dar metro cúbico. Pronto, encontramos em metro cúbico. Agora, está faltando em quê? Em litros. Agora, como é que a gente faz em litros? Como é que eu transformo 150 metros cúbicos em litros? É só me lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Aí, é fácil fazer. Pegar os 150 e multiplicar por 1.000, que eu vou achar o quê? O volume em litros de quanto? 150, ó. Vou botar 150 e acrescentar os 3 zeros. 1, 2, 3 litros. Fica 150 o quê? 1.000 litros para me encher essa piscina com água. Pronto. E a última questão, é só uma questão para a gente relembrar a questão de umas unidades do Sistema Internacional de Medidas, que é o quê? A unidade de tempo. Os tempos é dado em horas, minutos ou segundos. Aqui ele diz que um colégio em Florianópolis tem início de 7h30. O início das aulas é questão só de lógica. 7h30. Em determinado dia, por mau funcionamento do sinaleiro, do relógio que dá o sinal, aquele truim, né? O sinal do término das aulas soou às 13h. Término, terminou. Tá aqui mais perto. Terminou. Às 13h, 15 minutos e 20 segundos. Eita, até os segundos. A duração da aula nesse dia no colégio, a duração do período de aula nesse dia no colégio foi de quantas horas? Foi de 6, de 5 ou de 4? Bora lá. Se começa 7h30, aí nós vamos dar 8h30. 8h30. Aí, ó. 7h30 a gente pode até contar no dedo. Vou botar 8h30. 9h30. 10h30. 11h30. 12h30. Ó, começou 7h30. Então, 8h30 é uma hora. 1, 2, 3, 4, 5. A gente já sabe que dá 5 horas. 5 horas. Não vai dar 6, né? Porque não dá, ó. Se fosse 12h30, seria 1h30. Mas não deu 12h. Ainda não deu as questões das 6 horas. Então, bora lá. De 7h30 até 12h30, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 horas. Então, a gente já sabe que dá 5 horas. Aí, na questão, se a gente fosse para a questão da hora, tem 2. Tem 1 que é 5 horas e 45 minutos e 20 segundos. E tem 1 que é 5 horas e 45, 40 segundos. Já não dá para me dedicar. Pronto. Se 12h30, ele fez 5 horas, aí ele andou ainda. 1 hora ele andou mais 15 minutos. Então, 30 mais 15. 45 minutos. Certo? Aqui tem segundos? Não tem. Mais 20 segundos. Aí, a gente fechou logo em quê? Na letra B. 5 horas, 40 minutos e 20 segundos. Então, vocês entenderam que eu fiz só um cálculo? Somando as horas, contando os dedos. 7, 6, 8, 6, 9, 6, 10, 6, 11, 6, 12, 6. Não deu para 1,5. Então, só dá 5 horas. Aí, até meia hora, 12, 6. Aí, aumentou mais 15, 45. E os 20 segundos que não estão no início das aulas. Então, essa aula durou 5 horas, 45 minutos e 20 segundos. E aí, aumentou bem. E aí, aumentou mais 15 minutos.